Música Hoje no Interligados a gente vai ver como funciona o consulado do Inter fora do país A gente está aqui no aeroporto Salgado Filho, rumo ao Paraguai Uma Santa Rita no Paraguai, onde vai ter a festa do consulado Tamo indo, gurizada Música Fala aqui então E aí, chegamos em Foz do Iguaçu Daqui a pouquinho a gente encontra o pessoal do consulado de Nova Santa Rita Santa Rita, isso Daqui a pouquinho a gente encontra eles, tamo na área Ah, moleque Olha Esteban, não é por nada, mas eu acho que Nova Santa Rita é ali pertinho de Porto Alegre Brincadeiras à parte, nós tínhamos que ainda pegar 100km de estrada rumo ao Paraguai Chegaríamos muito tarde, mas no outro dia, ah, no outro dia prometia Pessoal da Inter no meu destino, então finalmente chegamos a festa do consulado Agora ainda é cedo, a festa vai começar só mais tarde Mas, pelo que a gente viu, vai ser uma festa bem grande Vai ter a presença de ídolos colorados, caçapava, vem por aí, vem ainda outros Então vamos esperar a festa, que vai ser hoje mais à tarde Para a gente ter uma noção de como é que funciona o consulado E a gente vai entrevistar o pessoal para saber como é que é o movimento, como é que é a afiliação Beleza? Vocês acreditam que estamos aqui em Santa Rita, no Paraguai Mais de mil quilômetros de Porto Alegre Olha este salão para esta festa consular aqui no Paraguai Olha isso aí Depois de conhecer o local onde foi a festa do consulado Nós fomos, junto aos torcedores, recepcionar o ônibus do Inter Com direito à carreata que cruzou a cidade Os ídolos colorados foram recebidos com um grande estilo E aí chegou o momento que todo mundo esperava A histórica festa do consulado de Santa Rita, no Paraguai No CTG Índio José, 800 pessoas estiveram presentes para celebrar o orgulho de ser colorado Entre as presenças ilustres, estiveram os craques do passado Fabiano, Pinga e Caçapava Liderados pelo vice-presidente de relacionamento social, Alexandre Ribeiro Mas primeiro, tínhamos que saber como foi organizado esse grandioso evento Então com a palavra, Fabiano Ludeck A festa começou numa brincadeira Nós aqui, nós estamos longe da fronteira e tal Ninguém acreditava, mas começou lá por Foz Foz assim, chegou e um grande amigo nosso, Frank Chegou, ah, vamos ter que fazer um consulado lá Fazer uma festa Daí um dia surgiu a oportunidade de chegar e falar assim Ah, o ônibus está vindo para cá Falei, então, traz para aqui que nós damos jeito Deixamos de vender mais de 200 entradas Infelizmente, mas já estamos se preparando para o próximo encontro Que acredito que vai passar de mil pessoas E na verdade, assim, ó Eu estou assustado Sinceramente, estou assustado, cara Com toda, com tamanha repercussão da nossa festa Um dos eventos, acredito que seja um dos primeiros fora do Brasil Do nosso clube, do Internacional Me explica, como é a relação do torcedor aqui no Paraguai com o Internacional? Cara, é muito bom O pessoal lá recebe a gente muito bem A gente não pode reclamar Todas as vezes que nós fomos para lá Tivemos uma atenção especial E isso para nós aqui, tão longe aqui do Paraguai É muito gratificante Quando tu sobe no palco lá em cima Tu olha para 800 pessoas no Paraguai Eu falei lá, senta o time junto É o orgulho, aquela mistura de orgulho, coloradismo e paixão Isso aqui é paixão Não tem outra explicação O pessoal está longe 1.400 quilômetros A maioria aqui não conhece o Beira Rio Tem 20, 30 que conhecem o Beira Rio Não conhecem 800 pessoas estão aqui fazendo uma festa internacional Aquela coisa, sabe, de jogar o nome lá em cima Só paixão explica A trilha da noite não poderia ser diferente Foi ao som de Ataque Colorado Que com as músicas do novo CD Encantaram os torcedores no Paraguai Estaremos contigo Tu és minha paixão Não importa o que digam Sempre levarei comigo E a camisa vermelha E a caixa salão Os gigantes me esperam Encantado também ficaram os ídolos colorados Com a tamanha recepção dos torcedores fora do país É realmente por aquilo que nós fizemos, né Nós jogamos muitas vezes aqui no Paraguai Diversas vezes pela Libertador Argentina Bolívia, Peru Então a gente sabe Daquilo que nós procuramos fazer de melhor E o internacional Nós viajamos para a Europa Alemanha Então nós temos um grande histórico Tanto no Brasil como fora Joguei na seleção brasileira Então isso é uma satisfação muito grande Ver esses grandes torcedores nossos Que ficam uma distância Fora do país Mas o coração deles é muito grande São as pessoas simples Com muita alegria no coração Isso nos deixa bastante emocionados Isso é só o internacional Para dar essa surpresa para nós Como eu falei Nós estávamos comentando sobre isso Hoje Quem dá essa felicidade para nós São os torcedores E a gente fazer uma pequena parte Desse grande clube Que é o internacional E a gente Eu só tenho que agradecer O dia que está do lado do Pinga Caçapaba Os demais jogadores Que tem uma história maravilhosa Dentro do clube E eu estou ao lado deles Isso com certeza É um orgulho enorme E aquilo que você falou No nosso tempo ali Também com 20 anos Em 1900 E eu tive o prazer De vir para o internacional Encher esse manto sagrado E hoje Recebendo esse carinho De torcedores maravilhosos Para nós é muito bom Todo esse sentimento de saudade De distância Ele acabou Porque a gente foi recebido Com muito carinho Muita atenção O povo aqui do Paraguai Realmente abraçou essa comissão Que veio para cá E isso é que Faz da gente Ser Além de um profissional do clube Ser um torcedor intenso Ter essa participação Ter esse carinho Receber essa alegria De um povo tão distante Do Beira Rio Ô Paraguai Mas que saudade Que a gente vai ficar Dessa terra tão bonita Que se chama Santa Rita É muito bom saber Que o internacional Está muito bem representado Fora do país Dá-lhe ínter Dá-lhe inferno Dá-lhe Paraguai